Neste sábado aconteceu a 11ª edição da Ação Nacional FEBRAC, organizada pelo SEAC Bahia. O evento que visa mobilizar a população para a limpeza das praias, contou com a presença de alunos e professores do Colégio Perfil. A Urupizani, presidente do SEAC Bahia, conta o principal motivo da escolha pela Praia de Vilas e ressalta a importância da ação. Então nós aqui da Bahia escolhemos a Praia de Vilas do Atlântico, que eu sou morador daqui de Vila há mais de 20 anos. Escolhemos ela porque é uma faixa litorânea tão bela e que a gente pode chegar na boca do rio Joanes, que é um rio que está sofrido ultimamente e que está precisando de uma boa limpeza para chamar a atenção das autoridades para esse assunto. Nós trouxemos uma nossa equipe básica de limpeza, que é do apoio das empresas que estão ajudando, dando apoio no projeto esse ano. E além disso foi com grata surpresa que encontramos o pessoal do Perfil e eles agora com esse projeto. Eu espero que todos os anos estejam juntos aí com a gente para participar desse projeto de limpeza dessas praias todas. O projeto Bil Perfil tem o objetivo de levar ensinamentos práticos aos alunos, gerando responsabilidade e consciência ambiental nas crianças, que são o futuro da nação. É de pensar em algo que eles consigam fazer sentido e ter atitudes conscientes com o meio ambiente. O professor Paulo Vitor, responsável pela turma que compareceu na praia, conta que os alunos aceitaram e apoiaram a ideia com facilidade. A ideia, ela já me acompanha, essa questão de por onde eu passo eu sempre levo um projeto de educação ambiental, sempre. Isso aí eu não abro mão, é a bandeira que eu levanto. Mas da forma como está acontecendo esse ano, é completamente diferente do que eu fiz nos anos anteriores. Porque eu tenho uns alunos muito bons, uns alunos que incentivam, que motivam para ter chegado a essa movimentação toda. O planeta traz recursos naturais para a gente, a gente não dá nada em troca. Se a gente não cuidar da natureza, a gente pode deixar de até mesmo sobreviver, porque ela que traz a nossa sobrevivência. Sem ela, a gente não pode ter coisas que ajudam a gente a sobreviver, que são recursos naturais. Se não fosse o colégio de perfil, nada estaria acontecendo. Se não fosse os nossos professores e tudo, nada estaria acontecendo. Esse projeto fez com que a gente percebesse mais a importância de cuidar do nosso meio ambiente. E saber que a gente prejudica também, além de todos nós, além do nosso ambiente, do nosso planeta, a nós mesmos. Bom, o BioPerfil, além de ser um ato que é para a gente cuidar do meio ambiente, a gente tem a ideia de continuar com o Biosim, para passar mensagem para todo mundo que a gente tem que cuidar do nosso planeta. Para o Biosim, diga sim!